Nas sociais do Arruda, a conversa não parava. O assunto até poderia ser a volta do Meia Lele e do atacante Grafite à equipe. Ou mesmo a atuação do reserva do Grafa, Bruno Moraes, que fez dois gols em cima do Boa Esporte. Até mesmo os desfalques que o Santa vai ter na defesa contra o Ceará. O alemão apresentou uma lesão na posterior da coxa, no jogo de sábado. Então provavelmente está fora do jogo. Em relação ao Neres, também teve uma lesão durante o jogo contra o Boa. Provavelmente está fora do jogo também. Mas não, não se falava em outra coisa. Só do caso Raniel. Promessa da base que entrou na justiça para romper o contrato com o Santa, alegando dívidas trabalhistas. Isso logo depois de ficar livre da suspensão por doping e voltar aos gramados. Pedi para rescindir o contrato depois de tudo que o clube fez com ele. Isso aí é injusto o que ele está fazendo. O Santa Cruz deu a mão a ele e agora ele está virando as costas para o Santa Cruz. Eu acho que ele devia ter um pouco de consideração. O presidente e o vice-presidente do Santa concederam entrevista sobre o processo movido pelo meia. E mostraram confiança na permanência da revelação. O Santa Cruz não reconhece como devidos os valores e os períodos que estão levantados na ação proposta pelo jogador. O importante é que o atleta também saiba que ele que se representa. No momento que você assina um contrato de representação, você não pode estar dando carta branca toda hora para o empresário. A decisão de continuar escalando o meia ou não, cabe ao técnico Marcelo Martellotti. Se ficar mantida a questão de que tem uma audiência no dia 20 de outubro e as partes não chegaram a acordo antes disso, ele não joga até lá. Ou talvez não jogue mais. Essa é a decisão técnica do técnico com relação a isso. O recado do comandante parece ter mexido com Raniel. A imagem, postada numa rede social pelo meio campista, mostra que a novela, pelo menos aparentemente, teve final feliz para os tricolores.